A gente fala de criança hiperativa, a gente fala de pessoas hiperativas, mas agora a gente vai conversar com o Dr. Alex sobre bexiga hiperativa. Não é isso, Dr. Alex? Boa tarde. Boa tarde. Prazer em recebê-lo. Prazer em estar aqui. Nunca te ouvi desse termo bexiga hiperativa, confesso. É, porque na verdade ela é uma condição que está relacionada mais a um sintoma. Então os pacientes que têm, por definição, bexiga hiperativa, eles aumentam a frequência urinária, normalmente mais de oito vezes ao dia. Aumenta a frequência urinária noturna, normalmente duas ou mais vezes eles acordam pra urinar. Então dorme mal. Dorme mal, isso afeta diretamente o sono profundo, especialmente. E essa condição pode estar ou não associada a você ter perdas urinárias, a incontinência. E a maior parte dos pacientes tem um sintoma, 85% deles, de urgência. Então eles precisam correr ao banheiro, porque essa vontade é muito premente. Tem que fazer xixi agora. É, exatamente. Tem que parar o que está fazendo e ir para o banheiro. Tá. Nós temos aqui duas artes, né, pra mostrar. Ah lá, vamos lá. Então isso na verdade é um exemplo, um esquema de como é a bexiga. A bexiga da gente, ela é basicamente um músculo, ela faz uma função de bomba como o coração da gente. Tá. E ela faz essa função de bomba de cinco, seis vezes ao dia, quando a gente esvazia. Então ela enche completamente, isso aumenta a pressão dentro da bexiga, e os nervos da gente se organizam pra fazer a bexiga contrair. Então... Isso seria uma bexiga normal. Bexiga normal, completa, ela tá cheia de xixi. Ela tá cheia de urina, exatamente. E ela tem capacidade de acumular essa urina sem vazamento, sem nenhum tipo de alteração. Tá. A bexiga hiperativa, ela na verdade tem uma disfunção na sua musculatura, que causa uma facilidade de contração. Então a bexiga começa a encher, e mesmo sem estar completa, ela começa a ter pequenas contrações. Essas contrações dão o sintoma de urgência, essa vontade, assim, iminente de urinar. Então não é muita urina, mas a sensação é de que precisa fazer agora, porque a bexiga tá cheia de urina. Exatamente. Ah, tá. Exatamente. Vou falar urina pra ficar mais bonitinho, né? Claro. Só leigo, tava falando xixi. Vamos falar xixi, vou falar urina. E isso, na verdade, é um exemplo esquemático de como a bexiga é enervada. Então, existem nervos na altura do sacro, essa aqui é o osso do sacro, o cóccius. A coluninha, dá pra ver direitinho. Exato. E aqui são os nervos que fazem a bexiga funcionar. Tanto relaxam a bexiga pra ela poder encher, quanto fazem a bexiga contrair no momento adequado. Tá. E aqui é a imagem, ali, de detalhe, ampliada. Exatamente. Tá. Vamos ver, então, mitos e verdades a respeito de bexiga hiperativa. É mito ou verdade que doenças neurológicas podem desencadear a síndrome da bexiga hiperativa? Isso é verdade. É verdade? É verdade. Existem algumas doenças, especialmente doenças que afetam, por exemplo, o Parkinson, afetam idosos. O Parkinson, o Alzheimer, doenças como o AVC, o derrame, que podem afetar o funcionamento desse sistema neurológico que eu expliquei. Então, com uma desorganização do sistema neurológico, a bexiga contrai na hora que não deveria. Sim. Você perde o controle de inibir essas contrações. Perfeito. Então, pode desencadear. É mito ou verdade que, em alguns casos, a bexiga hiperativa causa incontinência urinária? É verdade. Isso acontece em mais ou menos 30% dos pacientes. 30% deles, quando tem essa contração da bexiga, acabam perdendo uma quantidade não muito grande de urina. Isso é mais comum nas mulheres... É isso que eu ia perguntar. Isso. Do que os homens. Porque os homens têm a próstata e a próstata acaba facilitando a continência. Por outro lado, as mulheres, por não terem próstata, elas têm um mecanismo de continência pior e isso acaba fazendo vazar. Entendi. É mito ou verdade que somente mulheres que tiveram parto natural estão sujeitas a desenvolver este problema? Isso é mito. Porque, na verdade, o que se fala da gravidez em si, que acaba desenvolvendo algum tipo de disfunção miccional, tem a ver muito mais com o tamanho dos fetos, o tamanho do bebê, do que propriamente com a via de parto. Tanto seja parto cesárea ou parto natural. Então, o tamanho do bebê acaba comprimindo alguns nervos dessa região da pélvica, aqueles que a gente mostrou no esquema, e isso acaba desenvolvendo um tipo de disfunção miccional. Perfeito. É mito ou verdade que o distúrbio pode causar até mesmo perda da função renal? É mito. Porque, na verdade, a bexiga é um reservatório e que quando aumenta muito a pressão, ele esvazia. Se ele aumenta a pressão e essa pressão não é aliviada, aí sim pode causar um problema dos rins. Porém, isso é raro nesse tipo de sintoma. Tá. É mito ou verdade que é uma das doenças que mais afeta a qualidade de vida? É verdade. É? É verdade. Uma das mais... Se você pensar do ponto de vista da doença, ela é bastante comum. Essa doença afeta, segundo alguns estudos grandes populacionais, que são europeus e americanos, em torno de 15% a 18% da população. E no Brasil? Tá nessa estatística? Não tem um estudo brasileiro, mas deve estar na estatística. É mais ou menos isso. Então, a gente pode falar de 15% a 20% das pessoas têm esse tipo de sintoma. E das pessoas que têm esse sintoma, em um outro estudo, mostrou que quase 70% delas relatavam que isso afetava muito a qualidade de vida. Então, é uma doença bastante frequente e quem a tem reclama da qualidade de vida. Prejudica o trabalho, a concentração. Estou aqui pensando, né? Nesses estudos, eles falavam de alguns prejuízos, que seriam o sono, como foi falado, atividades sociais, porque ela tem dificuldade de participar. Viagem. O trabalho, viagem, concentração, como você falou, porque isso às vezes te tira de momentos que você precisa ficar mais tempo concentrado. E inibe até, e tem casos até de ansiedade e depressão relacionada ao sintoma de incontinência. Que coisa. Não só da urgência, mas quando vaza, isso se torna mais grave. Perfeito. É mito ou verdade que quem sofre de bexiga hiperativa deve reduzir a ingestão de água? É um mito, mas acaba sendo uma consequência. Muitas pessoas, para evitar esse número grande de idas ao banheiro durante o dia, acabam tomando pouco líquido, o que acaba dando outros problemas no organismo. É mito ou verdade que o tratamento da doença só pode ser feito com ato cirúrgico? É mito. Na verdade, o tratamento, aliás, o tratamento cirúrgico é o mais de exceção. A maior parte dos tratamentos passam por medicações, fisioterapia, estimulações elétricas. Em alguns casos, você pode injetar até botox na bexiga para relaxar a bexiga e não deixá-la contrair muito. O SUS garante esse tipo de tratamento ou não? Sim, a maioria deles. Menos botox pelo custo. Tá. Mas algumas, a minha universidade, a Unifesp, a gente consegue de vez em quando, com alguns casos, mas não é muito comum, de a gente conseguir aplicar esse tipo de medicação. Mas tirando botox, a todas as outras opções? As outras a gente consegue oferecer. Claro que existe o custo da medicação, mas hoje você tem níveis variados de medicação, as mais modernas, que são mais caras, mas tem medicações muito boas, mais antigas, que tem um custo bastante viável. E que tem a mesma eficiência, mesmo eficácia. E que tem uma eficiência parecida. Temos perguntas das pessoas que estão nos assistindo. A gente responde daqui a pouquinho. Agora sim, a gente vai voltar a falar de bexiga hiperativa com o doutor Alex Meller, respondendo as perguntas de você que está em casa. Solange pergunta, o médico me diagnosticou com bexiga hiperativa e indicou fisioterapia. Esse tratamento cura de vez a doença? Então, o tratamento da fisioterapia, ele não vai curar a sua doença. Ele, na verdade, vai conseguir aliviar o sintoma e muitas vezes você, repetindo os exercícios em casa, como qualquer tipo de exercício, você passa a não ter mais o sintoma para o resto da vida. Porque falar em cura, né, bexiga hiperativa, é um pouco difícil. Porque até nós mesmos, médicos, não sabemos direito a etiologia disso. Quer dizer, a causa específica da doença. Então, a gente trata muito mais aliviando o sintoma do que tratando a causa básica, que seria uma cura efetiva. Então, é um tratamento a longo prazo. A longo prazo. Perfeito. Próxima pergunta foi enviada pelo Jonathan. Durante a noite, quantas vezes, em média, uma pessoa sem bexiga ativa deve urinar? E durante o dia? Essa é uma ótima pergunta, Jonathan. Pela Sociedade de Continência Mundial, a gente considera que a pessoa que urina mais de oito vezes durante o dia, é considerada uma pessoa que tem uma bexiga hiperativa. Mais de oito vezes. Mais de oito vezes. E à noite, aí tem duas definições. A mais aceita é de duas vezes ou mais à noite. E quem não urina? Então, até uma vez, ok, você pode urinar. Duas vezes ou mais, você é considerado portador de uma bexiga hiperativa. E quem não urina nenhuma vez durante a noite? Deita e dorme e só vai urinar quando acorda? Isso é ótimo. Tudo bem? Próxima pergunta foi enviada pela Melissa. Estou grávida de cinco meses e sinto vontade de ir ao banheiro toda hora, mesmo sem ingerir muito líquido. Esse sintoma é normal na gestação ou posso estar sofrendo de bexiga hiperativa? A pergunta da Melissa também é boa, porque na gestação você tem uma série de mudanças hormonais que faz a grávida urinar mais. Então, isso é normal. E também, no caso dela nem tanto, porque são só cinco meses de gestação, mas quanto maior o feto, quanto maior o bebê, no avançar da gestação, ele pressiona a bexiga. É físico, né? É físico. Sobra menos espaço para a bexiga encher. Então, acaba tendo que urinar mais vezes ao dia também. E tem que obedecer, né? A grávida sentiu vontade de o banheiro, vá. Importantíssimo, porque a grávida tem um risco um pouco aumentado de ter infecções urinárias. Exato. Então, se ela faz retenção urinária, ela aumenta o risco de ter essa infecção. Tá. Nós temos aqui uma simulação de como funciona uma bexiga hiperativa. Vamos mostrar, doutor? Vamos tentar. Alex, vamos tentar. Vamos tentar. Então, na verdade... É melhor você ficar aqui ou aqui? Tudo faz. Então, tá bom. Tudo faz. Então, aqui, na verdade, isso é para exemplificar uma bexiga que até esvaziou um pouco. Isso seria o esvaziamento de uma bexiga normal. Então, a bexiga enche e aí o músculo contrai e vai esvaziando ela gradativamente. Então, isso é o esvaziamento da bexiga de todos nós que não sofremos de bexiga hiperativa. Perfeito. E a bexiga esvaziou. Já a bexiga hiperativa, a gente tem um sintoma um pouquinho diferente. A bexiga não está totalmente cheia, como vocês podem ver, e ela começa a ter... O músculo começa a ter contrações. Essas contrações fazem a pessoa sentir vontade de ir ao banheiro e, às vezes, ela tem escapes. Então, fica gotejando, não sei se dá para ver no vídeo. Fica... Dá, dá para ver, sim. E fica vazando um pouquinho. Então, isso seria o esvaziamento da bexiga hiperativa. Ela contrai antes da hora e você tem como se fosse espasmos da musculatura. Então, ela contrai, solta, contrai, solta. E isso faz vazar. Esse contrai, solta, contrai, solta é antes de ir ao banheiro? Antes de ir ao banheiro. Então, ela tem perda urinária durante o dia. Olha que desagradável. É muito desagradável. É muito desagradável. E essas contrações dão esse sintoma da urgência. Então, a pessoa tem que correr ao banheiro. Então, essas pessoas muitas vezes ficam sempre... É comum essas pessoas falarem, todo lugar que eu vou, eu preciso saber onde fica o banheiro. Fica um refém. Fica um refém do banheiro. Então, ele vai no shopping e já localiza onde é o andar do banheiro. Vai no restaurante, primeira coisa que sente, pergunta onde é o seu banheiro. E isso afeta o dia a dia da pessoa. Funcionou muito bem, doutor. Obrigado. Muito bem, muito bem. Simples, fácil e bem didático. Mais uma pergunta. Carolina, como é possível prevenir esse distúrbio? Então, Carolina, a prevenção é complicada. Porque, na verdade, existem doenças que desencadeiam a bexiga hiperativa. Uma delas muito conhecida é a diabetes. Então, você prevenir o diabetes, fazer cuidado com o peso, etc., melhora. O aumento do peso também estimula a bexiga hiperativa. Existe uma incidência maior em pessoas mais pesadas. Então, obviamente, cuidar do peso também seria um método preventivo. E existem alimentos que são irritantes. Então, quem tem a bexiga hiperativa, se, por exemplo, consumir muito café, isso piora. Consumir muito refrigerante, isso também piora. Pimenta, piora. Bebida alcoólica. Bebida alcoólica também. Chás. O chá depende do chá, nem todos. O chá preto, especialmente, sim. Os outros, não. Falamos de líquidos. E, por exemplo, carne vermelha, fritura, essas coisas, não tem nada a ver. Isso não teria relação. Então, a prevenção passa por cuidados com dieta, cuidados com peso e cuidados com doenças crônicas, como o caso do diabetes. O uso abusivo de álcool por muito tempo também pode levar a bexiga hiperativa. Perfeito. Então, para resumir, ainda não se sabe muito a respeito do assunto. O tratamento é a longo prazo e há possibilidade de tratamento sem cirurgia. Sem cirurgia, exatamente. Muitíssimo obrigada. O doutor Alex Meller é urologista da Unifesp, Unidade Federal de São Paulo. O site dele é clínicaunix.com.br e o Instagram é arroba clínicaunix. Fala o Unifesp mesmo ou fala o Unifesp? O Unifesp. Muito obrigada. Boa tarde. Bom final de semana. Obrigado pelo convite. Até a próxima. Não demora para voltar. Vou tentar. Demorou muito. Voltaremos cedo. Obrigado pelo convite. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.